Se eu fui corno, eu não me lembro Um palhaço de circo E o pior que ela tem razão Malfato meu coração e ainda arranco meu sorriso Não dá nem tempo de sofrer por causa dela Quando eu penso em chorar já tô com ela O povo fica criticando sem saber É por o surto, é o nosso jeito de viver Briga, xinga, chora, me ignora Depois me manda embora Aí se acalma e liga carinhosa Me pedindo pra voltar Ela deve achar mesmo que eu sou Um palhaço de circo E o pior que ela tem razão Malfato meu coração e ainda arranco meu sorriso Não dá nem tempo de sofrer por causa dela Quando eu penso em chorar já tô com ela O povo fica criticando sem saber É por o surto, é o nosso jeito de viver Não dá nem tempo de sofrer por causa dela Quando eu penso em chorar já tô com ela O povo fica criticando sem saber É por o surto, é o nosso jeito de viver É por o surto, é o nosso jeito de viver É por o surto, é o nosso jeito de viver